Good morning people! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês com o seu personal bilingüe aqui na internet, o professor Tiago Gringo. How are you guys doing today? Como vocês estão? Tudo bem? É isso aí, pessoal. Legal. Estamos aqui com mais uma aula. Vamos ver o tempo futuro. O Future Simple, usando o Will, tá? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixe seus likes e comentários que vão ser muito importantes para que essas aulas sejam cada vez mais divulgadas. Pessoal, vamos começar. Vamos ver agora sobre o Future Simple, usando o Will. Para a gente ter frases usando no tempo futuro, para a gente se expressar usando o tempo futuro, vamos usar o auxiliary model verb, né? Esse auxiliar, o Will. Por analogia, no tempo presente, a gente usa o do e o does. Não é isso? Só uma pequena revisão. O does para he, para she, para it. E o do para os outros pronomes. No passado, a gente viu que a gente usa o did. E agora, no futuro, vamos usar o will. Seria como no português o vou, não é? Will. Eu vou aprender algo. Algo. I will learn. I will learn something. I will. Eu vou. I will. Percebam? Percebam sempre que tem uma correlação entre o inglês e o português, porque ambos são línguas latinas. Então, olha só, pessoal. Forma afirmativa, sem mais delongas, vamos lá. Forma afirmativa, olha só. Eu vou ter meus pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, eu boto o will e vou botar o verbo aqui. Verbo sempre no infinitivo. Para as formas afirmativas. Para as formas negativas. I, you, he, she, it, will, you, they. Will not. Ou won't. Repeat. Won't. Isso. E na interrogativa, pessoal, eu coloco o will na frente dos meus pronomes aqui. Então, vamos lá. Will I, will you, will. Will you, will. Vai pra frente dos pronomes, ok? Pessoal, vamos de forma prática tentar entender aqui o uso do will. Olha só. Statements in the future. Repeat. Statements in the future. Então, são frases no futuro, não é? Quando eu quero me expressar no futuro. Olha só. ó. Tenho dois tênis players. Two tênis players. They will play tênis tomorrow. Repeat. They will play tênis tomorrow. Lembra que o L, pessoal, eu jogo o som na minha garganta, na minha troura aqui, ó. Will, will. Tá? E quanto mais dois L's. Então, é bem aqui, ó, o som, tá? Will. They will play tênis tomorrow. Eles vão jogar tênis amanhã. Esse aqui é o advérbio, tá? Tomorrow. É indício que tá acontecendo no futuro. Beleza? Eles vão jogar tênis amanhã. Frases no futuro. E essa segunda frase? Vamos ver se vocês entendem. Sentados, né? People seated. Parece como uma festa, né? É isso que eu tentei botar. Uma coisa relacionada a uma festa, tá? Todo mundo sentado. Então, vamos lá. My friends will give a party. My friends will give a party. Repeat. My friends will give a party. Pessoal, nesse tempo de pandemia, é melhor, em vez de falar will, nesse caso, falar will not. Então, vamos lá. My friends will not give a party. Tá? Jogando na negativa. Não vão dar uma festa, né? Lembrando que tá proibido festas aí, nesse momento. Só pra gente... Né? Próximo caso. Então, pessoal. Frases no futuro. Eu vou usar sempre o will na afirmativa. E o will not na negativa. Tá legal? Vamos ver agora outras aplicações no quais a gente usa o will também. Olha só, pessoal. A guy. A man. Pegando um... Soda. Dr. Pepper. Esse Dr. Pepper é um tipo de refrigerante, tá? Que tem lá nos Estados Unidos. Parece uma Coca-Cola. Mas é um pouco diferente o gosto. Dr. Pepper. Então, olha só. I'm so... Vamos lá. I'm so thirsty. Thirsty. I think... I will buy a soda. Rapid decision. Olha só, pessoal. Ele tá com sede, ó. I'm so thirsty. I think I will buy a soda. Repeat. I'm so thirsty. Eu estou com sede. I think I will buy a soda. Olha só. É uma expressão, pessoal. I think I will. São decisões que você toma na hora. Esse futuro no qual você toma uma decisão na hora, você usa o will nesse caso. I think I will. Eu penso que eu vou buy a soda. Comprar uma soda, né? O que é soda? Refrigerante em inglês, né? Soda. Então, decisões rápidas. Decisões na hora. Ele olhou, ele tava na loja. De repente, ele viu, viu que tava com sede. Foi pegar aquilo naquele momento. Como aquele momento que ele vai pegar é um pouco já de futuro, eu uso o will nesse caso. Então, pra uma decisão rápida, eu vou me expressar usando o will. Olha só. A mesma coisa num soccer field, né? Num campo de futebol, ó. O outro cara aqui grita, ó. Pass the ball. Passa a bola. Pass the ball. I will do the goal. Então, é uma quick decision, né? O cara pedindo, passa a bola. Eu vou fazer o gol, ó. Eu vou fazer o gol. Então, ele já usa o will nesse caso, ó. Pass the ball. I will do the goal. São decisões que você toma na hora. Elas não estão premeditadas. Eu me expresso usando o will. Tá bom? Pessoal, mais um caso de uso do will. A couple. A lot of boxes. A lot of boxes. A pet. Olha só. Look at the pet. They are moving. Então, de mudança, né? Então, olha só. The home moving looks messy. Vamos lá. That home moving looks messy. Essa mudança, né? Parece bagunçada. Messy. I will help you putting the stuffs on the boxes. Então, ele está making an offer. Ele está solicitando uma ajuda, né? Você quer que eu ajude? Fazendo uma proposta. Uma oferta. Offer. Então, olha só. The home moving looks messy. Está tudo muito bagunçado. Então, ele vai falar para ela, ó. I will help you. Eu vou ajudar você. Colocar the stuffs on the boxes. Stuffes, pessoal. Stuffes. Repeat. Stuffes. Coisas. Então, vamos lá. Para vocês repetirem. Their home moving. Repeat. Looks messy. I will help you. Repeat. Putting the stuffs on the boxes. Repeat. Legal? Está oferecendo ajuda, no caso, né? A segunda aqui, olha só. Um casal. Na cozinha. Cooking, né? Vamos lá. Honey. Tonight, I will make you the dinner. Está oferecendo para fazer o jantar. Então, vamos lá. Honey. Tonight, I will make the dinner. Dinner. Repeat. Honey, tonight, I will make the dinner. Repeat. Quando eu falo repeat, você repete, tá bom? Vocês repetem a do outro lado da telinha. Legal? Oferecendo ajuda, né? Para fazer o jantar. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Olha só. A meeting. Uma reunião, né? A meeting. Então, olha só. Will you guys help me with this idea? Repeat. Will you guys help me with this idea? Pedindo ajuda das pessoas, né? You guys. O que é you guys? Vocês. Will you guys help me with this idea? Vocês podem me ajudar com essa ideia? A gerente, no caso, né? Falando com as pessoas. Para, para, para ter ajuda sobre uma ideia, sobre uma ideia, sobre uma ideia, botar o plano em ação. Legal? Repeat. Will you guys help me with this idea? Então, olha só. É um request. Everybody, request. É um pedido. Tá bom? Pessoal, último caso aqui, botando o will. Vamos lá. É no caso de uma refusal. Refusal é uma recusa, tá? Então, no caso de recusas, eu vou botar na negativa. Quando eu quero recusar algo, ok? Mama. Daughter. Daddy won't leave you alone, baby. Calm down. Repeat. Daddy won't leave you alone, baby. Calm down. Papai não vai deixar você sozinha, bebê. Se acalma. Se acalma. Olha ela, ó. Abraçando a mãe, né? Por estar na negativa, é uma recusa, tá? Olha, mesmo caso aqui de baixo. Olha só. The hospital won't be able to help all those people. O hospital, the hospital, won't be able to help all those people. Repeat. The hospital won't be able to help all those people. É uma recusa, né? O hospital não será... Won't be able. Não será capaz de ajudar to help all those people. Olha só. Depois do will, o verbo vai estar no infinitivo. Então, esse be able é ser capaz. Não será capaz, porque eu tô no futuro, ó. Depois do will, eu vou botar o verbo no infinitivo. No caso, eu boto be. Porque na forma infinitiva, o verbo é o verbo to be. Ser. Able. Capaz. De ajudar todas essas pessoas. Pessoal. O futuro é isso. Temos que usar o auxiliar will. Depois do will, eu uso o verbo. O verbo no infinitivo. E o complemento. Tá bom? Vou deixar uma dica hoje aqui pra vocês estarem estudando inglês. Olha só. YouTube, pessoal, tem vários tipos de vídeo. Então, começa a ver os vídeos que vocês gostam. Que vocês se identificam falando nos assuntos. Começa primeiro com os assuntos que você gosta. Por exemplo, tem pessoas aí que gostam de cozinhar do outro lado da telinha. Então, ver um vídeo em inglês, uma pessoa cozinhando, pra saber como é que é o vocabulário. Tá? Pra saber as expressões que essa pessoa diz. Isso tudo vai aprimorar muito o inglês. Por exemplo, tem pessoas que gostam de viajar. Dá uma olhada aí. Tá cheio de vídeo aí mostrando canais de viagem. Viagens pra alguma cidade. Claro que em inglês. Pra vocês estarem treinando a língua. O importante, pessoal, é estar sempre em contato. Escutando. Lendo. Falando. Não se esqueçam dessas três frentes. Ler. Falar. Escutar. São muito importantes, tá? E a quarta é o escrever também. Legal? Pensem sempre nessas... Ler. Falar. Escrever. E ouvir. Tá? Muito bom. Tietchan vai ficando por aqui. E a gente vai postando mais aulas. Muito obrigado pela presença. De vocês aí do outro lado da telinha. Passa esse vídeo pras pessoas que vocês acharem que... Vai valer a pena. Essa aula. Passa mesmo. Vai ser muito importante pro canal tá aumentando. Obrigado, gente. Um grande abraço. See you then. Bye, bye.